Fala galera da psicologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje com o tema pedido por muitos inscritos e que é motivo de curiosidade pelas pessoas do senso comum e também da comunidade acadêmica de modo geral então eu vou fazer para vocês um resumão sobre os sonhos mais pelo ponto de vista da psicanálise barra psicologia, ok? então se não for inscrito no canal se inscreva, já deixa aquele like e se puder compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais que vai estar ajudando muito no crescimento desse canal e sem mais demoras vamos direto ao assunto Atualmente é indiscutível a importância dos sonhos para o mundo científico e foi através do livro A Interpretação dos Sonhos que Freud revolucionou o pensamento sobre o inconsciente e abriu as portas para essa discussão para quem não sabe, Freud foi o neurologista austríaco que fundou a psicanálise a psicanálise que é a ciência que tem como objeto de estudo o inconsciente e os seus derivados que são as repetições, os déjà-vus, os atos falhos, os sonhos e muito mais Freud publicou A Interpretação dos Sonhos em 1889 mas pediu para que a data de publicação fosse em 1900 isso porque ele queria que o livro marcasse de forma simbólica o início de um novo século e o que de fato aconteceu e nessa obra Freud estabeleceu os principais fundamentos da teoria psicanalítica e especialmente no que diz respeito ao aparelho psíquico Até aquela época os sonhos eram analisados de maneira simplista e até mesmo de premonição Contudo, Freud dizia que os sonhos eram passíveis de interpretação e tornou-se o pioneiro ao colocar os sonhos como atos psíquicos e foi através do seu trabalho com as neuroses que Freud percebeu que os sonhos podiam revelar conteúdos profundos do inconsciente dizendo ele então que o sonho é a chave para o inconsciente Nesse livro, Freud mostra que o assunto em questão se refere a algo universal pois todos nós sonhamos e para ele inserir em sua obra apenas os sonhos de seus pacientes além de lidar com questões éticas também prejudicaria a versão universal dos sonhos pois os mostraria somente em condições psíquicas anormais Diante disso, Freud decidiu se expor e realizar a análise de seus próprios sonhos muitos dos quais já tinham sido abordados anteriormente em sua autoanálise O primeiro sonho é um dos mais conhecidos é o da injeção de Irma que ele interpretou como a realização de um desejo Freud analisou sistematicamente outros sonhos até se sentir seguro em dizer que o objetivo dos sonhos é a realização de um desejo inconsciente Nos adultos, os sonhos são mais desafiadores e complexos e podem não demonstrar claramente que se trata da satisfação de um desejo como veremos mais adiante Mas os sonhos das crianças que inclusive Freud analisou alguns dos sonhos de seus filhos por serem mais simples e objetivos mostram de forma clara a realização de desejos Os sonhos das crianças pequenas são muitas vezes simples realizações de desejos e assim, em contraste com os sonhos dos adultos desprovidos de qualquer interesse Eles não oferecem enigmas para resolver mas, naturalmente, são inestimáveis para demonstrar que o sonho, segundo a sua essência mais íntima significa uma realização de desejo e assim, todos os seus caminhos